Olha só minha rapaziada Começando aquela vídeo usada Meu patrão Tropa do Dory hoje meus parceiros Tá a pé chão Vamos ativar aquele Meu patrão Tá a pé chão Que chave Ah cachorro Nem sabe né meus parceiros Vambora Ah tropa Ah pega Só para pá mesmo Ó Vou nem pá Porque o meu não dá Não dá os papouco Ah peste Homem Já vamos ativar ativando Meu patrão Domination aí pai Parada é essa meus parceiros Ah peste Ô meu patrão Vambora rapaziada É só macho Parceiro Já ativar ativando aquele Ó o homem lá O do procedimento Toma Mandou logo o suportão O jive monstruoso Vai O homem tá top Toma É só macho meus parceiros Só os pipocão Só os pipocão Vamos de marcha Aquele modelo Aquele processo Certinho pai Tô indo ali no quintal Do meu avô Meus truta Mandar aqueles conteúdos Né Cês sabem Vambora papai Aquele 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 Olha só Ah pega Que top Ó o homem Tá de volta Aí pai É a tropa Do Dory Meu patrão Tchau Cê 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 É o eletótero Os meninos estão com o apetite todo, hein, meus parceiros É louco, chave, pai Vamos fazer aquele testão lá Na pinta Olha o homem Que macho, meu padrão A gente vai ver o foda Toma, cachorro Só surfando, pai Só surfando, o motofilmo Tá desativando o pipoco pra poder correr, pai É louco, chave bem, hein É só marcha, meu patrão Vamos de marcha, meus parceiros Nossa, mandei os puros, mano Arrebentei até o olho de gado da moto Depois eu vou colar de volta Porque final do ano, né, Moguela Só para pá mesmo Só para pá, meus parceiros É louco, papai Só para entender mesmo o procedimento, pai Olha o motofilmo tentando mandar os puros, pai A gente tem que pegar pra treinar, pai Se liga, meus parceiros Do jeitinho que vocês gostam Um só Só para entender mesmo, mano Só para entender mesmo o procedimento, mano Isso é louco Muito chave, pai Muito chave Nossa, hoje eu matei as lombriga, pai As lombriga, a zona foi como Meu patrão Top Mandou, pai Vixe, que isso, pai Vamos de marcha Aquele processo certinho, mano Isso é louco da hora demais, meus parceiros Muito top, mano Tá precisando mandar uns treinos É, meus parceiros Era para ser só um rolezinho, meu patrão Vai resultar num churras, hein Vai resultar num churras, pai Aí, ó Pãozinho de alho já está na mão Carne na mochila A brejinha, vocês sabem, né E é marcha, pai Brejinha não, né É refrigerante, pai Refrigerantinho Só para entender o procedimento mesmo, mano Resultou num churras Suave, meus parceiros Vamos de marcha, meu patrão É louco da hora, meus parceiros Vamos de marcha Meu parceiro Chegando aí no motor Chegando aí no motor É pouco a gente volta Finalizar o videozão, né, pai Vocês sabem, né Vambora, pai Só para pá mesmo É louco, meus parceiros Já não estou como eu cheguei, hein Ô, de marcha, cachorro É louco Que Deus abençoe Nosso final de rolê O motofilme já saiu do grupo, pai Motofilme já saiu do grupo, pai De marcha, meu patrão Motofilme saiu do grupo, pai Saiu do grupo Ah, peste Só para pá Vambora, meus parceiros É louco Finalzão do vídeo Só para pá mesmo Motinho aí do gás, meu patrão Você é louco, pai Editar o vídeo para vocês hoje, hein Você está achando que é mamão? Só para entender mesmo, meu parceiro Agora aqui é doido, pai Nossa, mandei um grau ali, mano Rebentei, foi é tudo Foi olho de gato pro saco Foi olho de placa Foi é tudo, mano Vamos colocar a traseira toda, damada Meu patrão Só para entender mesmo, meus parceiros Vamos, apete Vambora, meus queridos Você está doido, moço O moto já está na reserva de não, mano Mas ele não está caro, meus parceiros O moto já está na reserva de não, mano É meus parceiros Tá, fecha o meu golzinho aí Vai Só pra entender mesmo Vambora meus parceiros Sarão tá no mel Vai mandar, toma Quer ver, ó Toma Eita, fecha o homem Só para pá Vai pai, manda Vambora meus parceiros Deixa o like e compartilha com os parceiros, hein, mano Eita, fecha o homem Eita, fecha o homem